O guindaste móvel deve ser operado somente por pessoal qualificado. A operação de um guindaste móvel deve ser realizada somente por pessoas que tenham a qualificação de acordo com a carga de estamento. Ao instalar o guindaste móvel, observe estes pontos, que incluem estender totalmente o estabilizador. Durante a operação de guindaste, é proibido ficar sob a carga suspensa. Certifique-se de observar estes pontos. Ao realizar o estamento ou abaixamento das cargas usando veículos, como a retroescavadeira ou o caminhão guindaste, não entre no raio de giro. Assegurar uma passagem de segurança Essas qualificações são necessárias para manusear eslingas. Certifique-se de usar a regra 3-3-3 para manusear eslingas. Levantar 30 centímetros para verificar a estabilidade da carga suspensa. Pare por 3 segundos para verificar a condição da carga suspensa. O responsável pelo manuseio de eslingas deve transmitir o sinal de estamento a uma distância de 3 metros. É proibido usar estes tipos de cabos de aço. Se encontrá-los, substitua-os imediatamente. Acidentes que ocorrem frequentemente durante o manuseio de eslingas incluem dedos presos entre o cabo de aço e a carga suspensa e a carga suspensa escapar do cabo de aço e atingir o trabalhador. Por favor, tome cuidado.